Nenhum de vocês Vocês amou tanto assim Agora me entenderá Saberá, saberá Se me escuta, meu amor Volte pra mim, seja meu Eu lhe quero muito bem Não me verei sem você Não chora por mim Eu choro por ele Ninguém me entenderá Como eu Nenhum de vocês Nenhum de vocês Me diz por quem ele está Se outro ele tem O que importa saber Depois o perdoarei Onde está? Quem dirá? Se me escuta, meu amor Volte pra mim Só pra mim Eu lhe quero muito bem Não me verei sem você Não chora por mim Eu choro por ele Ninguém me entenderá Como eu Se me escuta, meu amor Volte pra mim Seja meu Eu lhe quero muito bem Não me verei Sem você Não me verei Sem você Se me escuta, meu amor 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 Obrigado.